Olá pessoal, meu nome é Karka Verá e eu quero compartilhar algo com vocês hoje que é sobre rito e sustentabilidade. Rito é uma linguagem ancestral e contemporânea. Não existe pessoa sem rito, não existe grupo humano sem rito, não existe sociedade sem rito, porque o rito é uma linguagem social, é uma linguagem do eu coletivo e do eu pessoal para com o mundo exterior. Então, nós temos que prestar atenção nessa linguagem. Por quê? Porque um rito pressupõe três coisas fundamentais. Um rito pressupõe um comportamento, um rito pressupõe um hábito e um rito pressupõe uma crença. Então, quando você não observa o teu rito cotidiano, quando você não faz uma leitura, uma auto-observação, uma anamnese do teu rito cotidiano, por exemplo, você corre o risco de estar reproduzindo comportamentos, hábitos e crenças que não são coerentes com a tua alma, com a tua consciência, com a tua presença no mundo. Então, observar o rito e tecer novos ritos e respeitar os ritos coletivos é algo de extrema importância para o nosso caminho, para a nossa jornada evolutiva. E um dos ritos mais importantes e desafiantes que nós temos nos dias de hoje é um rito que seja sustentável, é um rito que caminha para a sustentabilidade. O que é isso? Sustentabilidade vem de sustentar, vem de estar em pleno equilíbrio, vem de estar num ponto de equilíbrio entre um centro. É algo assim como uma gangorra e algo assim como um pêndulo e está nesse pêndulo ou nessa gangorra dentro de um ponto de equilíbrio. E aí existem quatro dimensões de sustentabilidade. Existe uma dimensão da sustentabilidade que é muito falada hoje, que é a sustentabilidade social. É necessário ter uma sustentabilidade social, um equilíbrio social. E o outro ponto muito dito hoje é sustentabilidade econômica. É necessário ter um equilíbrio na economia e nas diversas economias. E o outro ponto que se fala hoje, sustentabilidade ambiental. É necessário ter uma relação, não de exploração com o meio ambiente, mas de manejo e de cuidado com o ambiente para gerar um equilíbrio ambiental. Mas existe uma quarta dimensão da sustentabilidade, que é a sustentabilidade individual. Que é o equilíbrio de você consigo mesmo e de você para com o outro. E para ter sustentabilidade individual, é necessário você observar os teus ritos cotidianos. Como você se relaciona consigo mesmo, como você se comporta consigo mesmo, quais são os hábitos arraigados em você. Esses hábitos vêm de crenças que te limitam como pessoa, ou esses hábitos vêm de uma presença propositiva para si mesmo e para o mundo. Daí a importância de olhar os ritos para manter um equilíbrio, uma sustentabilidade com a vida e com o todo. Obrigado. Agui, Absolutely! Agui Devete! Are Marota, Parauá, Oruauam, Taquareporam, Rejejei, 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 Oremaro-ta, Parauá, Oruauã, Taquareporã Rei dei dei, rei dei dei Rei dei dei Oremarotá, Parauá Oruauã, Taquareporã Rei dei dei, rei dei dei Rei dei dei dei